Sempre que eu lhe vou deitar Começo a ver imagens a voar Tem becas, vamos ter com elas a voar Vamos aventurar O que irá acontecer? Como iremos nós saber? É a altura certa para viajar Venham a aventura Com o Egas e o Becas Numa viagem sem sonecas As aventuras do Egas e do Becas As grandes aventuras do Egas e do Becas